Agora você vai ouvir, você vai ouvir o melhor do pop rock nacional. Música para Pular Brasileira. Apresentação Marcelo Pacífico. Muito bem, está começando Música para Pular Brasileira. Essa primeira edição para você desse programa bacana, muito legal, muito legal mesmo. O que é o programa? O programa é o seguinte, só música brasileira e só pop. Pop rock nacional. Você vai curtir aqui, né? Músicas incríveis. É música para Pular Brasileira que você vem aqui conosco na sua emissora preferida. Eu sou Marcelo Pacífico, uma hora inteirinha com o melhor do pop rock nacional para você. Se a gente aí, fique confortável porque vamos ouvir as melhores por aqui, tá bom? Vamos começar com Jota Quest cantando para a gente de volta ao planeta dos macacos. Vamos nessa! Música para Pular Brasileira. O melhor do pop rock nacional. Música para Pular Brasileira. O melhor do pop rock nacional. Música para Pular Brasileira. O melhor do pop rock. Lá fora! Música para Pular Brasileira. Há fora! Todos os corações procuram a sua órbita. Novas propostas pro mundo. Novos enc with plus a coisas que ainda não estão no lugar. Avento as universidades. Em busca da chapéria espacial, é preciso provar das loucuras Ativar novas possibilidades, de volta ao planeta dos macarras Na, 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 na. Uma facada reunida, rapaziada o sabão, chigando, colando na pista É, a macacada reunida Galera perejando dançando, curando uma saída É, se não tá sabendo não Agora é lei cada macaco no seu galho Vida, pontona e emprego no planeta dos macacos Vida, pontona e emprego no planeta Uma canada reunida Rapaziada chamando, chegando, correndo na pista É, a macacada reunida Galera perejando dançando, curando uma saída É, se não tá sabendo não Agora é lei cada macaco no seu galho Vida, pontona e emprego no planeta dos macacos 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 Vida, voltou no emprego do planeta dos vagas Vida, voltou no emprego do planeta Vida, voltou no emprego do planeta dos vagas Música pra pular brasileira Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma Salve em meu coração Nessas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas luas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Devolva o amor que você tirou de mim Yeah, yeah, yeah Alguém aí Queimando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma Salve em meu coração Nessas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas luas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Devolva o amor que você tirou de mim No fim Yeah, yeah, yeah Alguém aí Queimando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui Coloquei uma carta Numa velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta Um pedido da alma Salve em meu coração Coloquei uma carta Numa velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta Um pedido da alma Salve em meu coração Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yeah, yeah, yeah Todo o que é uma gata 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 Não sei o que fazer Eu saio por aí Sem ter aonde ir Não é sete de semelho Nem dia de finados Não é sexta-feira santa Nem um outro feriado E antes que eu esqueça aonde estou Antes que eu esqueça aonde estou Aonde estou com a cabeça Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa Silvio Santos E antes que eu confunda O domingo Antes que eu confunda O domingo Domingo com a segunda Domingo eu quero ver O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo acabar O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo acabar Tudo está fechado Tudo está fechado O domingo Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa Silvio Santos E antes que eu confunda O domingo Antes que eu confunda O domingo O domingo Domingo com a segunda Domingo eu quero ver O domingo passar Domingo eu quero ver O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo passar O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo acabar Até o próximo Até o próximo Até o próximo Domingo Domingo eu quero ver O domingo Então curtiu o programa Então vem com a gente Fala com a gente Entre em contato conosco E sinta-se em casa Que as melhores nacionais Do pop rock Você confere só comigo aqui Nessa programação bacana Do música pra pular brasileira Que volta daqui a pouco Trazendo mais 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 Pra você até já Música pra pular brasileira Música pra pular brasileira Você conferindo aqui no seu fim de semana Que bacana Tanta coisa boa Tanta música legal Que rola por aqui né Vamos voltar com esse bloco agora A turma do Quijabelha cantando pra gente né Vamos que vamos Eu tive um sonho Vamos nessa Eu tive um sonho Vou te contar Eu me atirava Do oitavo andar E era preciso Fechar os olhos Pra não morrer E não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam Dentro do meu prédio E era preciso Voar pelas escadas Pra não deixar Que eles chegassem perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima Em cima Em cima Do seu É o que devemos fazer 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 Não Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima Em cima Do seu Música Música Popular Brasileira Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? O México É um ano Descoberemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez fomento da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nasciou o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vão conseguir vencer? Ficar pra crescer sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Mesmo que eu não dá mais Eu e você O que seria da tua beleza? Se eu fechasse os meus olhos pra você Do que adiantaria essa tua ideologia? Se tua própria liberdade se transformasse em opressão Escute meu silêncio Talvez você nem tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar O inferno são os outros Você não quis me escutar E o tempo não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Deixa a porta aberta se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão que me ensinou a ser mais forte A qualquer lugar eu vou sem medo Você não quis escutar E o tempo não, não, não parou E o tempo não, não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Música Você, minha menina Você, minha alucina Olha aqui, pessoal, dentro do salão é a minha menina Nos bailes da cidade, só dá ela, meu irmão Quando ela mexe só com o dinheiro é muito sexo Quando ela mexe só com o dinheiro é nossa tese A coisa mais gostosa, cara, que eu já conheci Olha só que maravilha, meu irmão A princesa rotebrando no salão Põe a mão no juralí, meu neném O rebolo quero ir perto Se enrope a amiguinha pra falar E me chama, que eu também quero explicar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina Vem ser Minha menina Você Me alucina Vem ser Minha menina Você Me alucina Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Todos pagam pau, todos passam mal Com a minha menina A bela da cidade não ataca não Vem mani me dizendo que pirou Vem mani me dizendo que me adou E agora passam noites na alucinação Uh, olha o foco que mora na vida, meu irmão A princesa rotebrando no salão Põe a mão no juralí, meu neném O rebolo quero ir perto Se enrope a amiguinha pra falar E me chama, que eu também quero explicar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina Vem ser minha menina, você me alucina Vem ser minha menina, você me alucina Como eu quero ter você, como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Como eu quero ter você, como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Tão linda de se ver Tão linda de se ver Menina linda de se ver Menina linda de se ver Tão linda de se ver Tão linda de se ver Tão linda de se ver Música pra pular brasileira Música pra pular brasileira Vamos conferir? Olha o que vem pintando aí Mas é a música do capital que abre essa sequência super bacana no seu Música pra pular brasileira Vamos conferir? Aumenta o volume Não dá pra ficar parado na nossa programação Confere comigo, vamos nessa Música pra pular brasileira Há nada que eu possa fazer A não ser Sair sem destino Cantando um novo hino Dos descontentes Feliz Eu sempre quero mais Que ontem Eu sempre quero mais Que hoje Eu sempre quero mais Do que eu posso ter Música Agora é cinza, imprevisível Podia ser pior e remendado É impossível, descontrolado Não há nada que eu queira dizer A não ser saia sem destino Cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo pode me dar Eu quero sempre mais que ontem Eu quero sempre mais que hoje Eu quero sempre mais do que eu posso ter Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais do que eu posso ter Música pra pular brasileira Música Música Quem não tenta tudo o fim do que atire a primeira pedra Quem não tenta tudo o fim do que atire a primeira pedra Quem não tenta tudo o fim do que atire a primeira pedra Quem não tenta tudo o fim do que atire a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares Passei observando quase tudo Mudei, o mundo gira num segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí, tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na veia É bom assim, se o movimento tá vivo Ouvi milhões de vozes gritando E eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Andei por tantas ruas e lugares Passei observando quase tudo Mudei, o mundo gira num segundo Busquei dentro de mim os meus lares E aí, tantas pessoas querendo sentir Sangue correndo na veia É bom assim, se o movimento tá vivo Ouvi milhões de vozes gritando Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Quem não tem tanto de vidro que atira é a primeira pedra Na frente está um ovo que se arrisca pela linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei E num piscar de olhos lembro tanto que falei Deixei, calei e até me importei Mas não tem nada, andava mesmo errada Cada um em tanto azul em sua direção Vendo de camarote a novela da vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Pensei que a verdade cabe na palma da mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião E isso é só uma questão de opinião Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria Aprendendo todo dia, me espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você, seguindo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você O tempo é rei, a vida é uma lição E um dia a gente cresce, conhece nossa essência E ganha experiência E aprende o que é raiz, então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo mais além da vida É quem dita o fim do jogo e o fim de perto Que nem quem é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele De um cordeiro, infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantra e também nos bagunceiro E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria Aprendendo todo dia, me espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida O tempo passa e a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu fico bem com todo mundo Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com o tempo todo, mas não tem nada a dizer Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com o tempo todo, mas não tem nada a dizer Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Vem que o bom astral vai Eu vi notícias de muito longe, batendo na minha porta Eu vi os tafos, eu vi as facas, em cima da mesa aposta Pra que mensagens e telegramas, se você chega e some Tenho dinheiro e CPF, mas não me lembro o meu nome Não há mais festa, nem carnaval, achou que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Pra que escolas e faculdades, não há nada pra aprender Eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever Sou cancha preta, toco guitarra, um dia vou pular de asa Durmo de dia, trabalho à noite, nem sei se volto pra casa Não há mais festa, nem carnaval, achou que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Olha pro trânsito, olha o sinal Tá tudo engarrafado, videocassetes, computadores e homens codificados Tem uma loura, que tá afim, a ruiva diz que me ama A negra quer, eu já nem sei, quem é que eu levo pra cama Não há mais festa, nem carnaval, achou que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Tô abafado, me dá licença, vê se sai da minha frente Tem um milpia, só hipotenço, meu gato é sempre dormente Amsterdã, via Paris, acho que é nesse que eu vou Mudei o corte, do meu cabelo, já nem sei como eu sou Não há mais festa, nem carnaval, achou que eu fui enganado 20 dias horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Tô, 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 hoje eu tô atrasado Hoje eu tô atrasado, tô atrasado Atras, atras Atrasado o quê? Muito bem, aí o Música Pra Pular Brasileira Fechando mais uma sequência, mais um bloco bacana Com Camisa de Vênus, hoje Ante Charles Brown Jr., Senhor do Tempo Teto de Vidro com a Pitty, mais Capital Inicial Abriu a sequência Já já eu volto pra última sequência deste final de semana bacana Com Música Pra Pular Brasileira Já já, não saia daí, continue conosco Nessa programação incrível, fazendo do final de semana Uma coisa muito mais agradável, né? Já já a gente se encontra aí por aí Música Pra Pular Brasileira O melhor do pop rock nacional Música Pra Pular Brasileira O melhor do pop rock nacional A gente abre a última sequência de hoje com Barão Vermelho Pense e dance, Música Pra Pular Brasileira Penso como vai minha vida Alimento todos os desejos Exorcizo as minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo? Desperdiçando emoções E lá, com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Saudações, acertei coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fico esperando A vida passar tão rápido A felicidade é o estado imaginário Não penso em tudo que já fiz E não esqueço De quem um dia amei Desprezo Os dias isentos Eu aproveito pra sonhar Enquanto é tempo Eu rasgo o couro com os dentes Vejo o amor sem machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus herdeiros Saudações Saudações A quem tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fico esperando A vida passar tão rápido A felicidade é o estado imaginário Pestãs, pês, pestãs Pestãs, pês De olho no lance Perce, perce, perce Perce, perce, perce Pra que perder tempo desperdiçando emoções Grilar com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolhe, faço os meus inimigos Eu rasgo fogo com os dentes Beijo uma dor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações a quem tem coragem As que estão aqui pra qualquer viagem Não fique esperando a vida passar fantástico A felicidade é o estado imaginário Pestas, peste, peste Pestas, peste, peste Pestas, peste, peste Peste, peste dança Peste, peste dança Peste, peste dança Peste, peste dança Música Brasilar Brasileira O melhor do pop rock nacional Brasil, Jamaica Sou brasileiro, sou muito feliz Ouvi seu nome muito além de Paris Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá América, Europa, de que tanto ouvi falar Ouvi muitas histórias, mundo novo é aqui Terra das Maravilhas, Gisnelândia e Mickey Mouse Tocar com Zick Marley em Miami foi legal Todas as potências do reggae mundial Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica E Jimmy Cliff na bachada uma hora nos falou Que na Jamaica, em Montigo, bem Numa favela ele viu nascer o rei Sua mensagem que muito nos marcou Pois o reggae quando bate você nunca sente dor A síntese e o rei que o mundo encantou A síntese e o rei que o mundo provou Que a liberdade e a sapiência A sapiência São de peças chaves pra maior inteligência Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, 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 eu fui A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que bacana Foi legal esse final de semana Com essas músicas bacanas aí Lulu Santos Lei da Selva Ao Vivo Daltal Cidade Negra E Pense Dance Barão Vermelho Encerramos assim o programa de hoje Essa edição Esse super fim de semana Mas semana que vem Tem mais Com seu amigo Marcelo Pacífico Música pra Pular Brasileira Pop Rock Nacional De qualidade Aqui na sua emissora preferida Continue na nossa programação Ela continua incrível Muito boa mesmo Tá bom? Forte abraço pessoal Tchau, tchau Música pra Pular Brasileira Tchau